Oi pessoal, essa dica vai para vocês que tem dificuldade em escovar mega ré, que não sabe às vezes como no seu salão atender uma pessoa para a escova que use mega ré. Eu vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo sobre como escovar um cabelo que tenha mega, tá? Muita gente tem dúvida e acha que não pode secar essa parte da raiz onde tem. A diferença, gente, é que você não pode parar o secador ali em cima das extensões, tá? Você pode secar de longe com o jato não tão quente até com que a raiz fique bem seca, mas você não pode parar o secador naquela região das extensões, tá? Mas você pode secar normalmente com o jato um pouquinho mais frio, no médio no caso, e um pouco de distância também é muito importante, mas vocês podem secar aquela raiz mantendo um pouco a distância sem parar o secador. e terminar de escovar normalmente, tá? É modelando aquele cabelo. Outra dica bem importante é antes de começar a escovação, você retirar bastante o excesso de água da raiz desse mega ré, para facilitar na hora de você modelar. Você não tira o excesso de todo o cabelo, mas a raiz é importante que você tire o excesso antes, para vocês não depositarem muito calor naquela região onde ficam as extensões. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até mais! Tchau! Tchau!